Música Em reunião que contou com a presença da vereadora Dulce Rita, membro da Comissão de Saúde e do secretário da pasta Oswaldo Uruta, o Conselho Municipal de Saúde de São José avaliou e aprovou a prestação de contas dos serviços realizados pelo SUS durante os últimos quatro meses de 2017. De acordo com o documento, durante todo o ano de 2017, as unidades de saúde do município realizaram 461 mil consultas básicas, 346 mil consultas de especialidades, mais de um milhão de atendimentos de urgência, 4 milhões de exames para diagnósticos, além de 30 mil internações e 92 mil cirurgias. Quanto a medicamentos, o número de remédios entregues e aplicados à população foi de 166 milhões. Ainda foram apresentados, durante a reunião, os resultados de 23 indicadores pactuados com o Ministério Público. Eles representam diretrizes, objetivos e metas anuais que devem ser seguidas pelos municípios. Entre os indicadores, destaque para a taxa de mortalidade infantil, que fechou o ano com um índice melhor do que previsto para 2017. A taxa de gravidez na adolescência também teve avaliação positiva. O índice ficou abaixo dos 12% previstos. Sendo assim, o município registrou o menor número de jovens grávidas entre 10 e 19 anos de idade. Entretanto, de acordo com o relatório, é preciso melhorar alguns indicadores. O número de casos de sífilis congênita em menores de um ano foi de 92 casos, enquanto a meta era de 60 notificações. A transmissão acontece quando a mãe da criança tem o vírus e passa para o bebê durante a gestação. A proporção de partos normais realizados pelo SUS e saúde complementar também ficou abaixo da meta. O objetivo era realizar o procedimento em pelo menos 40% dos casos. O índice alcançado pelo município em 2017 foi de 38%. A prestação de contas analisada pelo Conselho de Saúde segue determinação legal. Além do relatório de metas e quantificação de atendimentos, o município também deve realizar um balanço financeiro, que foi apresentado em janeiro deste ano. A prestação analisada pelo Conselho de Saúde